Fico impressionado, eu falei isso nos bastidores, por isso quero falar aqui. 115 metros, tem três suítes, mas o espaço integrado é uma coisa que me impressiona. E me fala, então, vamos descrever esse apartamento. Isso aqui tem 115 metros, nós estamos com a cozinha integrada com o jantar, o living, e a varanda, vocês fizeram um espaço gourmet. Outra vantagem do Tophique Elias Klein é a área comum, que tem os quiosques pra estar recebendo uma turma menor de amigos, tem salão de festa, tem o gourmet, tem piscina coberta e aquecida pra usar no ano inteiro. Tem o beach tennis, pode imaginar isso duas vezes, né, Val? Porque nós temos as penthouses. Ah, temos as penthouses, é verdade. Vamos lá. 233 privativos, um apartamento de quatro suítes, com quatro vagas de garagem, porque estamos voltando às famílias grandes, né? Então é um empreendimento que tem pra toda a família. Fico nosso convite pra você vir até aqui no showroom da Saraiva de Resende pra conhecer este apartamento decorado e aí se decidir fazer um bom negócio, empreendimento da Saraiva de Resende. Fico nosso convite para você vir até aqui no showroom da Saraiva de Resende.